O que é a natureza do Mestre? O apóstolo João muito claramente nos coloca uma seguinte afirmação, Deus é amor, Deus é amor. Por acaso toda a doutrina de Jesus não se baseia no amor? Não é verdade? Sendo o principal mandamento pregado por ele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a natureza de Jesus na realidade é o amor. Por outro lado, o papel desempenhado que a gente vai buscar, é interessante nós observarmos uma passagem onde a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, diz ao Mestre, Senhor, quando Tu estiveres no reino, permita que meu filho, um sente a sua direita e a outra esquerda. Ao que Jesus retruca e pergunta, mulher, não sabes o que me pedes, porque não cabe a mim decidir quem senta a minha direita ou a minha esquerda, mas a meu Pai que estás nos céus. E ele percebe com isso que os apóstolos ficam com ciúme, por que eles e não eu, a sua direita e a sua esquerda? É muito interessante isso. E nós observamos o seguinte, Jesus vira para eles e diz assim, que não seja assim entre vós, porque aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E se referindo a si mesmo, ele diz assim, ele diz, fazei como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. O papel maior de Jesus era amar e servir. E o apóstolo Paulo compreendeu tão bem isso, que adotou como molde de sua vida o quê? A exemplificação maior dos ensinamentos do Cristo, que é o quê? Amar e servir. Quais as epístolas paulinas? Qual a função delas no meio cristão? São 14 as epístolas paulinas. Cabe observar que são cartas. E cartas têm um teor diferente de um tratado teológico, percebe? Elas são cartas que eram direcionadas a comunidades e a pessoas. Então elas trazem uma característica muito própria de cada uma delas. Focadas no quê? No dia a dia das comunidades. O principal objetivo das cartas de Paulo era dar instrução, tirar dúvidas e ao mesmo tempo levar os ensinamentos de Cristo, ou seja, os ensinamentos do Evangelho, aos povos gentios, aos gentios, aos povos cristãos da época, às comunidades por ele criadas. Esse era o objetivo maior das cartas de Paulo. Ah, uma coisa importante. Emmanuel, no livro de Paulo Estevam, nos conta o seguinte relato. Paulo, depois de criar várias comunidades, ele estava muito preocupado, muito preocupado, porque existiam muitos problemas nas comunidades. E ele era solicitado a todo momento para ir a essas comunidades, ajudar, amparar, auxiliar. E, num determinado momento, ele fica muito preocupado, porque ele não consegue, ele não está conseguindo atender a tudo e a todos. E ele estava em Corinto. Uma coisa importante também colocar, que ele contava com a ajuda de três pessoas, de três grandes companheiros dele, que eram Silas, Timóteo e Lucas, que ajudavam. Mas, nesse momento, nem eles estavam dando conta disso, das viagens, do auxílio. E ele chora em Corinto. E Emmanuel nos traz o seguinte relato, que ele, naquele momento que ele está chorando, preocupado em não cumprir com os desígnios comprometidos por ele com o Cristo, de levar as palavras do Senhor aos povos pagãos, ele, muito preocupado, adivinha quem aparece para ele? Nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus é que lhe sugere, para sanar o problema, as cartas. E lhe diz ainda por cima, colocarei Estevão ao teu lado, para lhe inspirar, para lhe inspirar, no sentido destas cartas, de levar a minha palavra aos povos pagãos. Olha que coisa bonita! E Paulo passa a escrever essas cartas. A primeira carta que cabe salientar foi aos Tessalonicenses. Foi escrita aos Tessalonicenses, com a intercessão direta de Jesus. O que Paulo de Tarso dizia sobre mediunidade? Ah, ele falava muito bem sobre as mediunidades e cabe ressaltar a colocação no capítulo 12 e no capítulo 13, de atos dos apóstolos, um verdadeiro tratado a respeito da mediunidade, a que Paulo tratava como dons. Não existia a palavra mediunidade, ele tratava como os dons. Então, no capítulo, no versículo 4, nós encontramos o seguinte, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de obrigações, mas é o mesmo Deus que opera em nós. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em nós. Retira a palavra obrigações, é operações. Vemos assim que a mediunidade, ela é um atributo útil que os Espíritos usam para nos auxiliar. Através do quê? Através das benéficas e do amor de Deus. É o mesmo Deus que opera em todos nós. Não temos que nos envaidecer pela mediunidade, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Dai de graça o que de graça recebeste. No capítulo 13, é tão importante essa colocação sobre o amor, porque é lá que consta, no capítulo 13 de Coríntios, um que consta, talvez a mais bela das cartas, dos versos de Paulo, no que tange ao amor e à caridade. Se eu falasse a língua dos homens, se conhecesse todos os mistérios, etc., etc., mas se não tiver caridade, se não tiver amor, serei como um símbolo que time. Um, não serei nada. Essa é a grande realidade. O amor, como disse João, cobre a imensidão dos nossos pecados. Combati o bom combate, guardei a fé. Qual o significado dessas palavras? Combate. Eu posso combater você, que está me filmando, né? Lutar contra você, brigar contra você. O combate é externo. O bom combate que Paulo se referia é o combate interior. Contra o quê? Contra as nossas más tendências, contra o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o amor próprio na base negativa. Isso é a luta. Não é a vitória sobre o terceiro, o de fora, mas a vitória sobre o de dentro. Eu conheci uma moça, eu tive a oportunidade de conhecer uma doutora em psicologia, cujo o mestrado dela, o doutorado dela, se baseou em ciências da religião. E eu já comentei isso com algumas pessoas, mas ela dizia assim, interessante observar, Paulo, que vários dos santos católicos, por exemplo, São Jorge está matando um dragão, existem outros santos ou santas que estão pisando um corvo, uma serpente, não é verdade? Existem vários. E ela dizia para mim, muitos de nós atribuímos essa vitória sobre um terceiro, mas na realidade, ou seja, ele está matando esse terceiro, na realidade, ele está matando a si próprio. Ele está matando a si próprio no sentido do quê? De matar o homem velho que ainda residiu para glorificar o homem novo, ou seja, voltado aos ensinamentos. Isto é o bom combate. Guardei a fé, guardar a fé, sem temor, sem duvidar, buscar a fé. Ele não duvida em nenhum momento de Jesus, da presença do Senhor. Ele sofreu, ele apanhou, ele teve que sair fugido de diversos lugares, mas em um momento ele vacilou. Ele lutou e venceu. O que aconteceu com Paulo desde a hora da entrevista do encontro com o mestre? Aí a gente precisa interpretar o que ele sentia, né? No livro Paulo Estevam, o nosso querido Emmanuel, ele nos traz uma seguinte narrativa. Incoercível sentimento de veneração. Veja, olha só, incoercível sentimento de veneração apossou-se de Paulo. Veneração, ele passou a venerar aquilo que estava acontecendo com ele, aquela luz imensa, ele estava no chão e ele pergunta quem é o Senhor? E Jesus, naquele momento, responde a ele eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, ao mesmo tempo que ele sente tudo isso, um sentimento, antes disso, antes desse sentimento, ele sente o que? Ele pensa com ele mesmo e medita a respeito do que? Os homens do caminho não estavam iludidos. Estevão, a quem ele matou, falava a verdade. O amor da sua vida, Abigail, que passou a crer em Jesus, passou a crer na verdade. E ele, naquele momento, ele pensava cheio de vergonha por causa das suas crueldades, por tudo aquilo que ele fez. veja, é a consciência, não é verdade? É a consciência dele acusando ele. E ele fala, e agora eu encontrei a verdade e vou seguir este homem, vou me dedicar a este homem de corpo e alma. Serei um escravo do seu amor. Ele cita isso, Paulo. e aí vem a maior das profissões de fé de uma pessoa que ele diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E Jesus lhe diz, entra na cidade, espera que o melhor, que o velho, que lá, perdão, entra na cidade e lá lhe será dito o que te convém. Veja, desde este momento da conversão, ele não titubeia na fé. Ele passa a crer de forma integral a Jesus. Ele não, veja, entra na cidade e espera que lá lhe será dito o que te convém. Talvez nós ficamos, mas será que ele virá? Mas será isso? Será que vai acontecer? Não, ele não titubeia. Ele faz tudo que pede. Gostaria de fazer uma colocação. No livro Paulo Estevam, tem um momento que Paulo, conversando com seus amigos, ele diz assim, foi preciso ficar cego do corpo para poder enxergar com os olhos do Espírito. Olha que coisa linda. É preciso que nós procuremos ficar cego, talvez, dos nossos orgulhos, da nossa vaidade, para podermos granjear, enxergar com os olhos do Espírito, que propiciarão a gente o acesso a regiões muito melhores. Não é verdade? Nós falamos do bom combate, né? O bom combate nos eleva, o combate nos aprisiona na Terra. Por que Paulo saiu da Terra na condição de verdadeiro triunfador? pela sua dedicação, pelo seu suor, pelo seu trabalho, pela sua exemplificação do Evangelho, do amor de Deus e de Jesus. Paulo saiu da Terra como um grande triunfador e eu pergunto, que homem pode dizer com toda consciência o que está escrito em Gálatas, na carta que ele manda a Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, não é o Cristo, já não sou eu, perdão, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Já pensou nós podemos dizer isso? Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, que nós já nos reportamos em outras perguntas, a natureza do Senhor está presente, mas não sou eu mais que vivo. É o amor, a servidão. É uma maravilha isso. Paulo realmente saiu da terra como um grande vencedor, um grande triunfador. Qual o critério adotado por Jesus para escolher seus apóstolos? Que interessante essa pergunta. Temos que nos reportar ao Evangelho de Lucas no capítulo 12, versículo 6. Que se eu não estude eu era enganado, mas é isso mesmo. Mais ou menos assim a citação. Naqueles dias, naqueles dias retirou-se ao monte para orar e orou durante a noite inteira a Deus. Ao amanhecer desceu e encontrou todos os seus discípulos e entre eles escolheu os doze. e a partir daquele momento passou a chamá-los de apóstolos. É interessante que discípulo é uma palavra de origem latina que significa aluno. Então, naquele momento quando eles passam a chamá-los de apóstolos eles deixam de ser alunos. Porque apóstolo é uma palavra de origem grega que significa enviado. ou seja, olha só, ele atribui a responsabilidade. É como se a presença daquele homem eu te envio. Vai lá. É a presença de Cristo na presença daquele homem naquele determinado local. Interessante que esses apóstolos esses doze escolhidos obviamente eles deviam ser espíritos maravilhosos que já traziam no seu espírito vários ensinamentos sejam de ordem moral claro, falíveis ainda como todos nós os somos mas homens simples mas eu diria com muita capacidade que Jesus não saberia muito bem escolhê-los e veja que ele orou a noite inteira para não errar nas suas escolhas não é verdade? E muito interessante porque os próprios apóstolos questionam numa determinada oportunidade o Senhor e perguntam para ele Senhor por que tu falas por parábolas? e Jesus responde a eles porque a voz é dado conhecer os mistérios de Deus mas a eles não por que? por causa do conhecimento por causa das experiências por causa de uma série de coisas então Jesus tinha que falar como se falava a uma criança percebe? é isso A faculdade mediúnica depende das qualidades morais do médium? As qualidades mediúnicas não dependem das condições morais do médium? Na realidade a gente sabe através dos estudos a mediunidade é física ela está no físico não está no espírito não é verdade? E existem relatos de várias situações de médiums que erram que falham nas suas atribuições e muitas vezes atrelados aos seus próprios sensos morais não é verdade? Não estamos aqui para julgar ninguém não é verdade? eu gosto muito de uma frase que nós usamos de forma muito comum no dia a dia que ela diz assim diga-me com quem andas que eu te direi quem és já no campo do espírito no campo da mediunidade no campo da moral eu diria o seguinte diga-me quem és que eu te direi com quem andas estamos vivendo uma época em que muitas fake news são disparadas pelas mídias sociais em que situação espiritual ficam aqueles que usam a mentira para alcançar objetivos e escudos e prejudicar seriamente as pessoas ora como diz nossa querida dona Nena mentira é mentira não é verdade? agora veja bem se o motivo é escuso se as coisas são negativas de que forma essa pessoa vai ficar? completamente comprometida com a lei de Deus não é verdade? mentira roubo enfim etc 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 nos comprometemos com a lei então a própria pergunta ela já traz o sentido de resposta não é verdade? Como a doutrina espírita define a fé e a fé inabalável nessa situação de pandemia? Realmente a pandemia tem tomado conta de todos e a televisão ainda nos imputa todo dia pandemia 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 né? gostaria de voltar às questões anteriores quando nos referimos ao apóstolo Paulo quando ele diz assim senhores o que quer que eu faça? né? e Jesus diz entra na cidade aguarda e espera o que lhe convém e lhe será né? é aquilo que eu falei é uma fé inabalável ou seja não duvida da presença do senhor não duvida dos bênçãos de Deus nós temos que aceitar o seguinte ela está aí não cabe a nós julgarmos porque veio como veio lá vem claro que temos muita responsabilidade nisso na verdade agora uma coisa é certa existem pessoas trabalhando homens se dedicando pessoas buscando a cura buscando uma vacina o homem de fé ele pode errar dez vezes mas ele persiste porque ele sabe que uma hora ele vai acertar o homem que não tem fé logo ele desiste porque ele fica na dúvida ele cria dúvida em si próprio mas será que eu consigo? já tentei tantas vezes acho que não vai dar não a persistência a persistência é tudo a fé tem que ser inabalável o próprio nome já diz inabalável não é verdade? uma fé raciocinada uma fé inteligente que passa pelo crime da nossa razão então vamos esperar o melhor que vai melhor uma coisa importante uma colocação eu gosto muito de uma tem um texto de André Luiz que ele diz uma coisa muito que eu gosto muito mas eu vou citar só uma parte desse texto que ele diz assim tudo passa e tudo se renova na terra mas o que vem do céu permanecerá olha que coisa linda essa pandemia vai passar mas o que vem do céu o que vem do evangelho o que vem dos ensinamentos cristãos que toca o nosso coração isso permanece não é à toa que o evangelho está aí e vai ficar por milênios e milênios o que necessitamos para destruir o egoísmo uau essa pergunta é fantástica o egoísmo Emmanuel no capítulo nono do evangelho segundo o espiritismo ele nos traz uma visão muito clara sobre o egoísmo ele diz assim esta chaga da humanidade este filho do orgulho este filho da vaidade esta chaga da humanidade é onde o homem deve colocar todos os seus esforços para combatê-lo criar coragem coragem em todos os sentidos para combatê-lo e ele diz coragem por quê? porque nós precisamos ter coragem para vencer a nós mesmos porque o egoísmo é nosso o orgulho é nosso a vaidade é nossa é uma chaga olha como ele coloca é interessante essa colocação dele porque está no capítulo nono do evangelho como já disse cujo título é amar ao próximo como a si mesmo e por acaso não está nessa frase amar o próximo como a si mesmo o remédio para destruir o egoísmo como agir diante do ataque de nossos adversários o evangelho nos ensina que devemos combater de pronto os nossos adversários não é verdade? aí eu vou buscar um papelzinho aqui lembrando o nosso querido Chico na sua psicografia através do espírito de Cornélio Pires que diz o seguinte ante as agressões ante a ante agressões que te firam resposta é silêncio e prece entrega-te a fé em Deus perdoa trabalha e esquece o amor cobre a imensidão dos nossos pecados alguma atividade que possa substituir o passe cabe salientar que existem três tipos de passe três tipos de passe o passe magnético que é aquele basicamente dado pelos médiums onde o médium coloca doa o seu fluido magnético ao paciente na realidade é como se fosse um passe corpo a corpo não existe a influência espiritual do amigo espiritual ok existe o passe espiritual o passe espiritual é o passe dado pelos espíritos que vem em socorro dos pacientes então sem a interferência muitas vezes claro sem interferência no caso do magnetismo do médium e existe o passe misto que na realidade é a mistura desses dois e é aquele que é normalmente dado nos centros espíritas me faz a pergunta de novo sobre o passe alguma atividade que possa substituir o passe não no que tange ao passe ministrado no centro espírita não mas eu gostaria de colocar uma coisa para todos até um para as pessoas se sentirem mais confortáveis que é o seguinte o professor Herculano Pires nos ensina através dos seus estudos do passe ele diz o seguinte o passe é uma prece vejam bem o passe é uma prece se ele é uma prece é uma questão de sintonia se eu começo quando eu vou orar não é aquela oração também não se eu me dedicar a uma boa prece me interiorizar buscar uma vibração maior concorda que eu vou atrair uma boa vibração para mim é como que eu chamasse para mim a presença dos bons amigos dos espíritos amigos no sentido do passe Estevam de Paulo Estevam foi médium eu vou tomar a liberdade de buscar a resposta não no livro Paulo Estevam mas até mesmo no novo testamento no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos no versículo 8 encontramos a seguinte citação Estevam um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder fazia grandes maravilhas e grandes milagres entre o povo já no versículo 15 encontramos a seguinte citação todos olhavam fixamente para Estevam para o rosto de Estevam e observaram que o rosto de Estevam parecia o rosto de um anjo vemos aí uma característica de transfiguração e sim não preciso nem me referir a outras situações temos aí que realmente Estevam era um grande médium como fica a nossa consciência quando morremos a consciência na realidade a pergunta é muito interessante mas é um atributo da psique humana a gente tem que analisar a palavra consciência ele é um atributo da psique humana e da mente e disse também e disse também que ela é um atributo do espírito ou seja da mente humana voltando sem querer ser redundante uma coisa importante na consciência como ela é um atributo da mente temos no livro mundo maior no capítulo 3 o instrutor caldeiraro nos coloca uma observação extremamente pertinente muito bem colocada nos ensinos André Luiz ele diz assim temos uma somente mas ela se divide praticamente em três departamentos veja só a mente é uma mas ela é como se fosse três departamentos ele chama esses departamentos de subconsciente o consciente e o super consciente e ainda nessas informações ele diz assim André observe o seguinte veja que coisa interessante está presente na nossa mente na nossa consciência o passado o presente e o futuro isso é a nossa consciência voltando a pergunta você me pergunta se temos consciência da morte quando morremos é muito interessante isso porque eu vou quando me perguntam a respeito disso já teve alguma oportunidade e eu falei eu respondi da seguinte forma nós morremos todo dia elas perguntam mas como morro todo dia e eu respondo nós morremos todo dia sim quando dormimos eu não estou falando dos sonhos porque nos sonhos nós temos a consciência mas eu estou falando do sono profundo nós não temos a consciência nós perdemos completamente a consciência mas ao acordarmos nós tomamos ciência de tudo da nossa de quem somos do local onde estamos enfim do toque nós temos a consciência de nós mesmos eu diria eu gostaria até de dizer que a consciência é a individualidade do espírito é o indivíduo é ele não é verdade? então a pergunta é temos consciência? eu com certeza é a mesma situação quando se morri quando eu morrer num determinado momento eu vou ter a consciência eu vou retomar a minha própria consciência lembramos do caso de André Luiz no próprio livro Nosso Lar não é verdade? num determinado momento ele toma consciência pena que ele está no umbral mas fruto do que? da sua própria vida dos atos que ele cometeu etc etc a verdade é essa sabemos quem somos de imediato? cada caso é um caso cada caso é um caso antes de me responder essa pergunta eu gostaria de lembrar o seguinte você sabe que ninguém nos julga ninguém nos julga quando nós desencardamos ninguém nos julga a única pessoa que nos julga somos nós mesmos através do que? da nossa consciência uma consciência pesada uma consciência leve uma pessoa correta uma pessoa honesta obviamente ela vai se encontrar num lugar bom uma pessoa que rouba uma pessoa que mente uma pessoa desonesta uma pessoa que deseja o mal aos outros o que você acha que ela vai encontrar do outro lado? concorda comigo? ninguém nos julga eu me lembro eu quero é tão importante isso que Jesus quando ele se encontra com a mulher adúltera já no final da parábola da história só ele e ela ele pergunta a ela mulher onde estão teus acusadores? e ela diz pra ele assim ninguém senhor ele diz pra ela assim então saiba de uma coisa nem eu te julgo vá e não peques mais percebe que ele dá a liberdade total pra ela se ela quisesse sair dali fazer o que ela bem entendia era direito único e exclusivo dela porque ela é dona do seu próprio livre abitrio ela é dona da sua própria consciência verdade? nós falamos muito do apóstolo Paulo não é verdade? durante essa essa tarde de perguntas e respostas não é verdade? Jesus criou muitas criou não curou muitas pessoas curou leprosos curou cegos curou paralíticos e quantos deles saíram dali foram fazer outras coisas voltaram para as farras voltaram para as festas voltaram para a vida mundana vamos dizer assim o apóstolo Paulo foi curado no espírito percebem isso? olha que coisa maravilhosa tudo é a consciência tudo depende e passa pela nossa consciência voltando temos como é que é? sabemos quem somos de imediato? cada caso é um caso porque cada caso não dá para generalizar isso cada caso é um caso porque a consciência é de cada um não é? então o despertar ele se faz de forma diferente para todos mas é interessante observarmos o seguinte no livro nosso lar bem como nos mensageiros nós encontramos aquelas chamadas zonas câmaras de retificação e nessas câmaras de retificação André não existem uns existem milhares de espíritos dormindo dormindo numa situação de dormência mas que o espírito amigo que nos livros o instrutor de André Luiz pede para que ele observe a mente dessas pessoas o que André fica extremamente surpreso quando ele vai verificar as mentes das pessoas porque ele encontra essas pessoas sonhando mas não sonhando sonhos bons mas pesadelos frutos do que? da sua própria consciência voltando cada caso é um caso sentimos saudados dos familiares que deixamos? sem sombra de dúvida porque os laços do coração são eternos sempre haverá a saudade agora é uma coisa interessante é uma visão muito materialista percebe? claro eu tenho meus filhos hoje se eu desencarnar você acha que eu não vou sentir saudade dos meus filhos com certeza não é verdade mas imagina quantas reencarnações eu já tive quantos filhos eu já tive percebe? então na realidade é uma visão a gente tem que ter uma visão muito mais ampla dessa situação agora com certeza temos saudade sim daqueles que amamos não dos familiares vamos dizer assim mas daqueles que nós amamos seja de que época for para concluir para concluir eu gostaria de sobre essa situação de consciência eu gostaria de colocar só uma coisa na questão 621 do livro dos espíritos o codificador pergunta ao espírito de verdade onde está gravar grafada a lei de deus ao que o espírito da verdade de forma taxativa responde na consciência ponto na consciência do homem isso é muito profundo e cabe uma análise porque só só a evolução só o nosso desenvolvimento fará com que nós possamos tomar ciência de nós mesmos e a ciência de quem é deus quanto mais nós nos desenvolvermos quanto mais nós nos evoluirmos mais nós vamos nos aproximar da divindade de deus e que jesus nos abençoe obrigado